Escuta Irmã A canção da alegria O canto alegre de quem espera um novo dia Vem, canta, sonha cantando Vive sonhando um novo sol Em que os homens voltarão a ser irmãos Vem, canta, sonha cantando Vive sonhando um novo sol Em que os homens voltarão a ser irmãos Música Se no teu caminho o sol existe A tristeza e o canto amargo E a solidão completa Vem, canta, sonha cantando Vive sonhando um novo sol Em que os homens voltarão a ser irmãos Música Se tu não encontras alegria nesta terra Procura Irmã Mais além das estrelas Vem, canta, sonha cantando Vive sonhando um novo sol Música Música Se tu não encontras alegria nesta terra Procurei-me ao mais além das estrelas Procurei-me ao mais além das estrelas